Oi, 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 gatas, garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é nova por aqui, aproveite pra se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, que é de graça. Ativa as notificações, o sininho e a gente vê o vídeo de likes, que vai me ajudar muito na divulgação. Já já estou partindo lá pra Mega Veste Casa Marginal, eles colocaram tudo em promoção, vários pratos da Porto Brasil por R$9,90. Eu e os meus pais vamos correr pra lá pra ver se dá tempo de selecionarmos algumas peças, né, alguns pratos e outras peças, e eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo pra vocês. E o tamanho desse galpão, parece que cada vez que eu venho aqui ele tá maior, com mais coisas e com mais pessoas também, né. Bom, como que funciona aqui? Aqui é uma loja onde vocês conseguem comprar varejo, tá, e aí você pode pagar um valor anual pra fazer parte do clube Veste Casa. É um valor super bacana, gente, super bom, vale muito a pena, que aí você consegue comprar produtos mais barato fazendo parte do clube. Por exemplo, esse prato aqui, se for no clube, ele sai por R$6,99, no varejo R$15,67, então só pra vocês verem como já compensa bem mais pagar anualmente aí esse valor. Que você paga uma vez, dura um ano, depois você vai renovando, e aí dá pra comprar muitas coisas por CPF, né. Olha só, eu vou mostrar pra vocês tudo que custa R$9,90 aqui, tá, começando por esses pratos que eu amo, gente, eles são super fofos, acho que eu já mostrei até em outros vídeos pra vocês, R$9,90. Tem esse aqui, olha, ele é como se fosse zebradinho, litras, né, azul marinho com branco também R$9,90. Tem esse aqui do olho grego dentro da mãozinha, assim, que eu achei super lindo, ele tá bem rústico, ó, também, por R$9,90. Aqui nessa bancada aqui, qualquer peça também R$9,90, ó, então nós temos pratinho fundo por R$9,90, prato raso por R$9,90, tem esse bolzinho, que na verdade parece mais uma saboneteira, né, ó, R$9,90 também. O bolzinho de coração também R$9,90, as canecas também, e tem em variações de cores, tá, essa coleção. E também tem o prato grande, raso também, enfim, dá pra fazer muitas e muitas combinações. Aí tem ele no vermelho também, ó, ele tem essa borda preta aqui na lateral, ó, também, essa coleção por R$9,90, gente, lindos, lindos, lindos. Aí eu mostrei ali o preto, tem esse mais no marinho, o vermelhinho, tem aqui também, olha, o tonzinho de marrom também, que tá maravilhoso, ó, R$9,90 a cada. Ah, e aqui tem mais pratos também por R$9,90, ó, mais básico. Olha a coisa mais linda, tô levando esse aqui, gente, sai por R$9,90 também. Tem esse fundinho estampado, ó, ele é o flamingo, tem esse pássaro maravilhoso, as folhagens na borda. Esse aqui também é bem delicado, ele é bem rústico, porém delicado também, bem lindo, tudo R$9,90, tá? Esse aqui também é rústico, a gente também tá levando aqui, ele é lindo, vai dar pra combinar bastante, ó, também R$9,90. Acredito que esse eu já tenha mostrado pra vocês na mega veste casa lá de Vargem Grande, né, também sai por R$9,90. Ai, tem uma coleção linda ali, que é um pouquinho mais cara, vou mostrar. Olha que coisa mais preciosa, estão esses bowls, olha que lindo, gente. E tem esse filete dourado na borda, que perfeição, só que esse aqui sai R$19,90 a cada no clube. Ai, tá um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena porque tá lindo. Eu não tenho nem palavras pra descrever pra vocês a lindeza dessa coleção, tá muito perfeita. Gente, olha esse bowl fosco do lado de fora, uma vibe meio sereia, né, e olha dentro, todo brilhoso, sai por R$14,90 a cada bowl. E tem esse aqui também, olha, gente, essa travessa gigantesca, R$44,90, o preço tá ótimo. E aí tem nessa texturinha aqui, nessa textura não, nessa cor, ó, eu mostrei com mais rosinha, tem essa aqui mais verde. Gente, olha essa aqui, que coisa linda também. Meu Deus, gente, tá muito lindo. Olha que coisa mais maravilhosa, acredito eu que seja basicamente o mesmo preço. Olha o prato também, gente, ó, pra pôr o prato assim e o bowl, que coisa linda. Tem o bowl assim também, olha, dourado, fosco do lado de fora. Tem uma vibe meio turca, né, é, ó, origem Turquia. Muito turco, gente, olha que coisa mais linda, sai R$59,90. Ah, chocada. E tem esse aqui também. Ai, gente, socorro. Olhem pra isso. Meu Deus, é muito lindo. Sai R$39,90 uma boleira. E tudo de vidro. Lindo, gente. Achei a boleira maravilhosa, mas acho que eu vou levar os pratos e os bolsos. Tem várias canecas por R$6,90, gente. E aí é limitado por 40 unidades por clube. É bastante coisa, né? Ó que legal essa daqui. Eu achei ela bem diferente. Bonita, né, fosca, rústica. Tem prato também de R$9,90 assim, rústico, que eu já mostrei pra vocês. Aqui tem também. Em outras mega bestcas tem também, ó, R$6,90. Tem assim, olha, quadradinha, cinza por fora, laranja por dentro. Aí tem as canecas tradicionais branquinhas. Deixa eu ir mostrando vários modelos de canecas que eu tenho aqui pra vocês. Aí em cima da mesa fica mais fácil, ó. De R$6,90. Vários modelos, né? Pra quem, né, tá se mudando pra casa nova, quer renovar. Ou só pra quem quer renovar, né? Tô falando tudo embaralhado, né, gente? Maravilhosas as canecas. Então R$6,90. Vamos ver o que nós temos aqui. Tem esses modelos de caneca por R$9,44. Ó, mas também são bem básicas, né? Essas aqui. Ai, tem essa dessa coleção, gente. Olha que grandona. Só que essa tá sem preço. Olha, gente, tá com super oferta. O jogo de seis taças, assim, ó. Tem de bico de abacaxi. Tem outros modelos que eu vou mostrar. De R$99,90 por R$42,90. E, ó, tem várias cores. Olha, de cristal. De cristal ecológico. Tem azul. Tem verde. Tem nessa outra textura aqui também, ó. Transparente. Todas essas eu tô mostrando das grandonas, tá? Ó. Nesse tom de ocre. Tem... Ai, tem a vermelha também. Ai, é tudo dessa marca Casa Ambiente. Ai, vermelha acho que a gente não tem em casa. Ainda quero. Ó. Essa aqui é de bico de abacaxi também. Mas a outra textura é mais bonita, né? Enfim, todas são bonitas. Mas tem as que eu gosto mais. Ai, tem essa aqui, gente, que é R$69,90. Esse modelo aqui. Ai, tem essa outra. Que também é R$42,90, ó. A texturinha dela pra vocês verem. Ai, tem de várias cores. Ai, tem copos também ali do outro lado. Vou ali pra mostrar pra vocês também. Ó, os copos também estão por R$42,90. São copos de 240ml. Olha que bonito, gente. Ai, eles estão muito maravilhosos, né? Vou mostrar esse aqui pra vocês. Olha a perfeição desse copo. Também R$42,90 é um jogo com seis. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês vinhos. Porque tem muita opção. E eu quase nunca mostro. Na verdade, eu nunca mostrei vinho pra vocês. Temos aqui, ó, o vinho Sutil por R$16,90. Ó, é um vinho Malbec de Mendoza, na Argentina. E tem 750ml, ó. Tem esse aqui também, olha, que é o Belo. Esse daqui, ele é da Terra de Castilha. Olha que legal. Sai por R$19,90. Tem esse aqui que é o Pauliteiros. Vinho Pauliteiros. Olha, um vinho tinto, de Portugal, R$19,90 também. Tem o Cinco Tierras. Ó, o Cinco Tierras Malbec. Ele é de Mendoza também, na Argentina, R$19,90. Qual que é esse daqui, gente? El Enigma, de Casablanca, do Chile. Esse aqui. Um vinho reservado também por R$19,90. Aí tem ele, versão Rosé também. Aí tem um aqui do outro lado, gente, o vinho Alenda, que ele é Rosé, lá de Portugal também. Tá R$19,90. Tem um aqui por R$16,90, que é o Master Grill. Ó, o Master Grill, esse aqui, da safra de 2021, do ano passado. Da Argentina. Aí tem várias versões dele, olha. Ai, gente. Cada vinho top. Esse aqui sai por R$16,90. Que mais que nós temos aqui? Olha, tem essa outra opção. O Red Blend. Vinho chileno também, ó. 750ml, todos que eu tô mostrando pra vocês. Esse também tá R$16,90. Quero levar muitos, muitos vinhos maravilhosos. E não sei se vocês sabem, mas vocês podem trazer os pets, gato, cachorro, enfim, aqui pra Megavest Casa. E tem essa parte aqui, gente, com muitas coisas pros pets. Tem ração, petisquinho, coleira. Eu trouxe. Eu tô levando esse futonzinho aqui de tricoline de 70cm. Que sai por R$22,92 no clube. E olha que legal, gente. Tem estampa dupla face, né? Você pode usar dos dois lados. Ó que legal. Tem um monte. Tem até uma parte aqui, olha, pros pets. Pode usar durante o dia, enfim, em qualquer horário. Eu acho super legal. Olha que lindo esse aqui de ovinho frito. Bem legal, né? Aí esse daqui, que ele é redondinho, futonzinho, R$22,92. E tem um que é bem grandão. Pra cachorros maiores. Deixa eu mostrar. Tem esse aqui de R$69,90. Que ele é quadrado. Ó, acho que dá pra vocês lerem aqui. Quadradinho, futonzinho. Pra quem não tem clube, sai por R$102,05. Olha que legal essa máquina gigante. Mega plus. Pra pegar o bichinho de pelúcia. Ah, e tem essa outra cam... Esse outro futon também, olha. Que ele é maior. Pra cachorros maiores, ó. Tamanho M. Sai R$79,90. Pra quem tem clube. Ai, eu levei uma dessa aqui pro hotel, ó. Cinzinha de cachorrinho de um lado. E essa estampinha preta e branca do outro. Eu amei. Deixa eu dar uma dica pra vocês, né? Que aqui tem de tudo. Inclusive produtos de higiene de cabelo. Olha que legal, gente. A gente tem o gel. É 70%. E esse daqui é da Fitoervas, né? Olha que legal. Bem grandão. De 500ml. E eu amo essas toalhinhas umedecidas com álcool. Sai por R$12,56. Pra quem tem clube. E 600 unidades. Eu amo. Já vou levar. Acho ela maravilhosa. Olha que legal, gente. Esses espelhos, assim, olha. Escandinavo. R$9,90. É um espelho bem pesado, olha. Tem várias cores. Tem prateado, tem rosé gold, dourado. Super bom o preço, gente. Dá pra fazer uma decoração. Colocar uns 4 na parede, assim. Vai ficar bem bonito. R$9,90 cada um. E aí tem várias cores, ó. Ele tem 25cm de diâmetro. Olha o nosso carrinho aqui. Depois eu vou fazer vídeo de comprinhas pra vocês. Pra mostrar todos os itens aqui que nós compramos. Comenta aqui embaixo qual item, qual peça que eu mostrei que vocês mais gostaram. E comentem também se vocês já fizeram compras nessa mega veste casa da Marginal. Ou se já fizeram compras em outras megas veste casa aí pelo Brasil afora. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.